As estruturas de tópicos são muito úteis para facilitar a navegação, o andar, pela minha tabela, quando é muito grande. Vamos estudar nesta aula para que servem as estruturas de tópicos, como criar uma estrutura e como usar subtotais. Então, para que servem as estruturas de tópicos ou o que é? Então, observando o meu controle de despesas domésticas aqui, nós vamos observar que a tabela é grande e quando digitada na planilha, ela pode oferecer uma dificuldade. A questão tamanho pode ser uma dificuldade para leitura e controle. Clicando na planilha 2, nós temos aqui, então, agregado à mesma tabela a estrutura de tópicos aqui ao lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no nível 2, observem, ele resumiu. Pronto. Então, é uma tabela bem menor, onde eu tenho aqui os totais. E se eu quiser ver detalhes de um elemento, basta clicar nesse sinalzinho de mais do tópicos. Vestuário, posso abrir 2. Então, isso é estrutura de tópicos, são esses elementos que me auxiliam na navegação e interpretação da minha tabela. Então, vamos lá, vamos colocar nessa nossa planilha grande aqui a estrutura de tópicos. Perceba que eu criei aqui um total para cada categoria. Categoria alimentação, eu criei um total. Habitação, um total para todos eles. Com a função soma aqui, ok? Então, agora eu seleciono as linhas intermediárias que estão entre o título e o total. Seleciono, venho no menu dados, no grupo de comandos, estrutura de tópicos e clico em agrupar. No agrupar, eu vou agrupar estas linhas num conjunto, ok? O que ocorre? Ele cria o tópico, o grupo, automaticamente criando o nosso nível. Então, eu vou fazer rapidamente aqui por segundo item, só para nós observarmos melhor. Então, seleciono as linhas de total, entre total e habitação, estrutura de tópicos, agrupar, agrupar as linhas, ok? Então, eu tenho dois grupos já feitos, alimentação com seu total, habitação e o seu total. Aqui eu tenho um nível que ele pode expandir e ocultar. Ok, após ter criado minha estrutura de tópicos na minha tabela, organizando bem individual, eu vou remover, digamos que eu não queira mais esta estrutura. Então, eu venho aqui no local, vou expandir, posso expandir por aqui ou por aqui, né? Então, seleciono as linhas agrupadas, que são estas, no meio de total e o título do tópico. Venho no grupo de comandos e estrutura de tópicos, este aqui, desagrupar. Escolho o item linhas e dou ok. Ele elimina. Vou pegar o outro, desagrupar, linhas, ok. Quando elimina tudo, ele deixa a planilha no normal, no natural digitado. Vamos executar, então, agora o comando subtotal. Nesta planilha aqui, eu não consigo executar por causa da forma como está digitada. Então, na planilha 2, eu tenho a maneira correta de digitar a tabela, repetindo a categoria para cada subtópico. Tá ok? Após isto, eu seleciono a minha tabela, como estou fazendo agora. Tendo selecionado a tabela, eu venho aqui em estrutura de tópicos subtotais. Ele pergunta, ele diz aqui que não encontrou a linha de rótulos, que seria esta linha. E na opção, ele diz que se eu der ok, ele vai aceitar a primeira linha como rótulos. Então, feito isto, eu escolho aqui a cada alteração em especificação. Então, quando eu alterar a especificação, que é a minha categoria, por isso repetir, ele vai usar aqui a função soma. Esta função soma, ele vai aplicar na qual coluna? Aqui está dizendo que vai aplicar na coluna prevista. Eu posso modificar o local da soma. Então, quando alterar a especificação, ele vai usar uma soma em previsto. Então, quando alterar aqui a especificação, ele vai somar previsto. Substituir totais atuais e resumir abaixo dos dados. Dou um ok. Então, ele faz o resumo aqui abaixo e cria a estrutura de tópicos aqui na lateral, como vocês podem ver, para navegação. Então, você pode navegar por aqui ou aqui, resumindo a sua planilha, tendo os totais gerais e tendo o terceiro nível, que é em detalhes. Então, para remover o subtotal, só antes eu quero mostrar aqui o seguinte, que se você selecionar uma categoria, você tem estes dois botões aqui na estrutura de tópicos, que é para navegação. Então, o menos, ele fecha a categoria e o mais, ele abre a categoria. Você pode usar aqui também estes dois botões para fechar um nível ou não. Então, vamos lá. Para remover, eu vou pegar aqui o segundo nível e vou selecionar toda a minha tabela. Toda a parte da estrutura de tópicos. Clico no botão subtotal e dou um ok. Então, para remover a estrutura de tópicos, aqui, este botão, clico em remover. Ele traz a minha tabela no formato original. Estas são, então, as opções para agilizar os subtotais e as estruturas de tópicos nas nossas tabelas. Está ok? Então, vamos lá.